O Azores entrou no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa para jogar pelo empate para chegar à semifinal. O operário vencer por um gol de diferença para levar o jogo para as penalidades, ou então por dois gols ou mais para ficar com a vaga. Durante o tempo normal, o operário venceu o Azores por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida em Pato Branco. Fábio marcou o gol. Ricardo Bueno teve a chance de ampliar, mas perdeu um pênalti. O gol do Fábio então levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, igualdade, até Fábio perder a cobrança para o Pato. Thomas Bastos poderia fechar a série. Renan pegou. Matheus foi para a última batida para o Pato e chutou para fora. Na disputa por pênaltis, o operário venceu o Azores por 4 a 3 e avançou para a semifinal do Campeonato Paranaense. Agora o operário se prepara para encarar o Londrina. Apesar da eliminação, o Azores Pato Branco chegou no mata-mata na primeira vez que disputou a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Além disso, a equipe garantiu pelo menos o sexto lugar na tabela e vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.